Fala pessoal, aqui é o Gabriel Rios do blog Sertanejo Modão MS e a partir de agora você ficará por dentro das novidades que acontecem no mundo da música sertaneja. Enquanto não se tem nenhuma solução sobre como será o show business pós pandemia, o investimento em lives entre os artistas sertanejos estão cada vez mais complexos, grandes produções e grandes arrecadações marcam essa nova era digital do mundo musical. A próxima live do cantor Gustavo Lima será transmitida pela Band em TV Aberta. Na próxima sexta-feira, dia 22 às 21 horas, o embaixador, que foi um dos pioneiros das lives caseiras com excelentes produções, fará sua terceira live que certamente contará com os sucessos da carreira do cantor, além de outros hits sertanejos e da música popular brasileira. Vale lembrar que essa mesma live será transmitida no canal do cantor no YouTube. No dia 7 de junho, o Festival Vila Mix exibirá sua live edição Modão. O formato deverá ser o mesmo das lives anteriores, Só que nessa nova edição, o festival contará com a presença do cantor Leonardo, das duplas Rio Negro e Sorimões, Mato Grosso e Matias e César e Paulinho, além do trio Parada Dura. Para o mês de junho, o mês das festas de São João, a maioria das lives usarão as festividades juninas como tema. E nisso, o cantor Wesley Safadão convidou Luan Santana para dividirem o mesmo palco. A live dos dois será no sábado, dia 20 de junho, às 20 horas. Esse foi o podcast do Modão. Em breve estaremos de volta. Obrigado!